Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e nem enxergar as coisas que me deixam no ar, Deixando o ar, as olhas fazem instações que levam por um brilhante e o seu campeão sul. Bem devagar, outra vez, eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar as loucuras que me aguentam você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. Onde perto consiga o nosso favor, eu não sei que eu sou destino amor, mas sempre vou te amar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Hoje amarei de janeira, janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar, até o mundo acabar. Até o mundo acabar, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar, até o mundo acabar. Até o mundo acabar, até o mundo acabar. Obrigado.